Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume Não pode vir meu pouco com pisca igual vagalume E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acabar com a sentada Esse é o DJ Rômulo, bota tudo nudo nudo nas novinhas Bota tudo nudo nudo nas novinhas Bota tudo nudo nudo nas novinhas Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Agora meta, dá pau na xereca As padinhas, carecas, que vem rebolando De perna aberta, gordinha, magrela Aqui no baile, a moda é só Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pisca igual vagalume Não pode ver meu pouco com pisca igual vagalume E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Esse é o DJ Romulo Bota tudo nudo, 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 nudo nas novinha Bota tudo nudo, 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 nudo nas novinha Bota tudo nudo, 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 nudo nas novinha Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha vai Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha vai Agora meta, é pau na xereca Aspadinha, careca Que vem rebolando De perna aberta Cordinha, magrela Aqui no baile, a moda é só A mesma coisa Na gordo, feeling Na gordo, feeling Bilim, bilim, bilim Bilim, 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 Bilim Bilim, 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 Bilim Bilim, 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 Bilim Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.